Vamos acabar com o sofrimento dele, Linux? Ó, pode dar fim, cara. Adeus! Opa! Aqui é o Pedro Conte! E esse é mais um vídeo da série de vídeos de Minecraft da galera! Tamo aqui de novo, bicho! Cadê, cadê ele? Chegando aí, bicho! O que é o Linux aqui, ó? E aí, Linux? E aí, Pedro? Tô me divertindo de novo aqui em Minecraft, cara. Cara, faz quanto tempo você não jogava Minecraft, cara? Vixe, acho que faz uns 6 meses que eu não jogava, cara. Caraca, bicho! Ah, pra você ter ideia, eu tava na versão 1.5.2, cara. A gente já tá na 1.7.2, né? Aham! É isso, 1.7.2. Eu tava na 1.5.2 ou 1.5.6. Cara, mudou muita coisa, tá muito melhor o jogo. Tá mais rápido, tá diferente, cara. Tá legal, cara. Tá suave, tá liso pra caramba. E o que a gente fez aqui, Andrei? Ó, a gente fez uma escada de madeira aqui na montanha, cara. Ideia sua, né, Pedro? É, a gente tá explorando a montanha. A gente tá povoando a montanha aqui, né, bicho? Ali no fundo, ó, vocês podem ver que tem a escada que o Lennox começou a fazer. E vocês vão ver onde vai sair esse negócio, bicho. Esse negócio alienígena, né? Lá na frente dá pra ver o prédio aqui, ó. Parece prédio de Las Vegas, cara. É, ficou legal aquele prédio ali no fundo ali, cara. É, logo logo isso aqui vai estar tudo cheio de prédio ali à margem. Aqui tem uma floresta aqui de neve. Vamos subir aqui, né? Mostrar um pouquinho o que a gente fez. É uma escada que vai contornar a montanha. É, só toma cuidado que tá anoitecendo, viu? É, aí lascou, né? Aí a gente vai pra uma aventura aqui que a gente vai continuar explorando o Canyon. Certo, Lennox? Sim, vamos continuar. Ô, que lua que é essa aí, bicho? É lua cheia, lua o quê? Sei lá. Eclipse, né? Aqui, a escada acabou aqui. Vocês podem ver que tem a montanha que continua aqui, ó. Tem a montanha que separa o limite aqui do terreno. Que a gente tá construindo só até aqui, né? Sim. Então, vamos mostrar aqui onde o Lennox saiu na construção dele. Aí cai aqui, cai aqui do buraco. A gente tá fazendo aos poucos aqui, vai ser meio que uma construção... Creeper, Creeper. Ai! Pulei, pulei. Pula. Já meti uma flecha na cabeça, já. Pronto. Uff. Ó. Já tá parecendo os negros aí, já. Aqui vai ser uma construção alien meio que um templo. A gente vai fazer assim meio que escondido na montanha. O Lennox fez aqui meio que chegando no céu. E lá a gente vai ter a visão de todo o terreno aqui em volta. Certo, Lennox? Zumbi, zumbi. Certíssimo. Zumbi chegando. Mete a faca nesse maluco aí pra resolver o problema. Já era. Já era, Lennox. Vamo simbora pro templo, tá preparado? Pro templo não, né? Pro Canyon. Vamo lá, vamo lá, Pedro. Vamo lá. Deixa eu ver se eu tenho. Ó, agora a gente vai ter que dar uma de... Double Dragon aqui, cara. Jogou Double Dragon? Já joguei. Então, vai ter que passar por todos os Kapangs até chegar lá, cara, do outro lado. Olha isso. É, tá cheio mesmo, hein? Deixa eu dar uma exaseada nesse Creeper aqui, ó. Nossa, errei a flecha. O Zumbi tá vindo aí. E um Creeper também. Também tá vindo? Ó, já derrubei os Creeper aqui. Dá cobertura, dá cobertura, Lennox. Outro, outro Creeper ali, ó. Sai, o Zumbi atrás. Dá cobertura, dá cobertura. Ah, me cobre, Lennox. Calma que eu tô indo aí. Ah, Lennox, me cercaram, Lennox, me cercaram. Ah, matei, matei, matei. Porra, meu. Porra, Lennox. Cadê o seu treinamento Battlefield? Vamo lá, Battlefield lá. Aí, aí, ó. Um aldeão, um aldeão zumbi. Já era. Já era. Fui pro saco. Aqui atrás. Caraca, meu. No cânion aqui. Que a gente construiu no último vídeo, pra quem não viu. Eu e o Gabriel, a gente desceu aqui, ó. Passamos apuros aqui, bicho. E aí, a gente construiu uma casa lá embaixo. Conseguimos... É, como é que fala? Ai, caraca! Minha cabeça. Tô descendo, tô descendo. Tô descendo. Vamos lá. Vamos embora. Cuidado aí, Lennox. Cuidado aí. Creeper! Não vem embaixo. Não vem embaixo. Não tem nada pra baixo. Obrigado. Não, vai ficar na baixo. Pode voltar. Pode voltar. Tem um creeper. Ah, filha tá na... Diga. Diga. O inferno é o inferno. Diga. Diga. Não tem um inimigo. Fizendo. Não vai. Caraca. Simulabilidade. Tem muito de batalha na hora da nossa batalha Beleza Linux, vamos chegar Beleza Linux, vamos chegar Nossa cara, mais mil, mais mil Então tem essa casa Aqui ó, a casa do canyon Que é a nossa parte segura aqui Então é isso aí Linux, pra onde a gente vai agora? Vamos terminar de explorar o resto do canyon aqui? Vamos lá cara É, vamos aí, vamos botar o Linux na fogueira Agora Linux Simbora, simbora É pra lá ó Aqui tem uma escada que eu tentei fazer no desespero Ó o mini zumbi, mini zumbi que eu falei Ah tá Tem o, tem level aí também viu Ele, cara Linux do céu Ó o mini zumbi, que barato Esse mini zumbi é muito doido, olha Nossa cara, criança zumbi Olha isso aqui Linux Cara, tem um canyon cruzando aqui, olha aqui Ai que louco que esse mini zumbi Meu, olha isso Olha isso Linux, tem um outro canyon aqui cara Tem, cai Tem um mini zumbi lá embaixo também Tem, ó Vamos acabar com o sofrimento dele Linux? Ó, pode dar fim cara Adeus Adeus, mini zumbi Cai o cenoura Cai o cenoura dele Só que é o Lá embaixo Quer fazer uma escada até lá embaixo, Pedro? É o jeito né Como que a gente vai fazer? A gente vai ter que projetar aqui Vamos ter que fazer nessa direção aqui Isso, nessa direção né Na direção que tá o canyon de baixo Na vertical aqui Então, vamos lá Linux BRS Peroconte Explorando o segundo nível do Ken aqui Que não vai ser coisa fácil bicho Tchau Eita, tá caindo na lava E aí, mini zumbi 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 Nossa, caiu ferro dele Que droga Pô, mini zumbi tem itens bons hein Cuidado, creeper hein E aí, mini zumbi Aonde? A nossa direita Junto Ó, ó O cara segurando o bloco Ó, ficou revoltado Quer atacar a pele de mim? É, rapá Sabe por que eu matei seu filho? Vou tentar fechar aqui, quer ver? Eu tô com medo dessa lava, é Vamos dar uma aproximada aí Aqui também, ó Beleza Creeper! Tem umas nascentes aqui, cara Nossa Vai longe esse negócio aqui, Linux Pega experiência aí, Pedro Tentando Nossa, isso Vai longe, cara Olha isso Olha isso, Linux O cara não conseguiu subir O cara não conseguiu subir Creeper! Creeper! Filha da mãe Explodiu, beleza Vai quebrar... Vai quebrar... A... A... Nascente aqui, meu Caraca, é muito grande, Linux A gente é Indiana Jones A gente é Indiana Jones o negócio aqui Claro, bicho Acho que chegamos no final Final, Linux Beleza Beleza Tá explorado, Linux Explorado Isso aí Caraca, bicho Pô, foi legal hein Fizemos uma escadinha Fizemos uma escadinha aqui, daora É Só que agora faltou a gente continuar reto lá em cima, hein Sim Vamos lá Exploramos o norte, sul, leste e oeste aqui do... do Cânion Cara, tem um X no meio da terra aqui, meu Um terremoto que teve no Minecraft aqui pra fazer essas... Caraca Eu sempre esqueço o nome, cara Tem que quebrar esse bloco aqui Quebra aí, quebra aí Eu comecei a fazer uma escada diferente aí Caramba, eu tô sem... Tocha? Ou não? Tô sem tocha Final É isso aí, Linux Exploramos tudo, bicho Vamos pegar um carvãozinho aqui, que é sempre um bom carvãozinho Sempre um bom carvãozinho Vamos lá, Linux Agora, meu Exploramos todos os quatro cantos e a gente sabe que não tem muito perigo, né Tá tudo beleza Não tem nenhuma mina, nem tem nada Vamos embora pra superfície agora, bicho Outra, agora vai ser um outro... Ai, Creeper, Creeper, Creeper Creeper Nossa Ai, caraca, caiu do lado Filha... Meu, ele nunca se joga Por que que ele se jogou agora? Ele caiu do seu lado Que desgraçado, velho Como assim? Acabou com essa escada Que miserável, filho da mãe Oh, Linux Outro, atrás de você Meu, que... Caraca, velho Eu tentei... Eu corri e pulei Meu, eles tão se jogando na escada agora? São loucos Sei lá, cara Eu só sei que tão brotando, cara Deixa eu fazer a escada aqui pra colocar de novo Oh, meu Deus, viu Então é isso aí, pessoal A gente conseguiu Fazer a nossa exploração aqui com o Linux BRS É verdade Pra quem não conhece o canal do Linux Qual é o seu canal, Linux? Youtube.com.br Linux BRS1, pessoal É, bichão E a gente vai terminar aqui dando uma voltinha lá Escada na montanha A construção que vai ficar em cima da montanha A nossa torre dividida da montanha O arqueiro que nem um desgraçado Deixa eu ver se eu tinha carrinho aqui Onde que eu deixei? Onde que eu deixei o carrinho? Ah, eu tô com um carrinho aqui Então vai se embora E outro aqui Vem aqui, tem outro aqui pra você Opa Como é que faz pra entrar nele agora? É só clicar com o botão É só clicar com o botão Clica Beleza? Aí você vai acelerar ele Isso Também vou É isso aí Olha pra cá, Linux Aê Linux E é isso aí, bicho Assim termina o nosso vídeo, meu Ó, ó O Pedro Diga aí É o meu canal, bicho É Youtube.com.br Pedro Coach Bichão Se você gostou desse vídeo Deixa o seu joinha aí, bicho Compartilhe Certo? Se você gostou muito Cara, adiciona os favoritos Se inscreva no canal Se é a primeira vez que tá vendo esse vídeo Bateu aí, bicho Bateu aí Bateu mesmo Bateu E aí, Linux Algum recado final aí pra dar? Isso aí, galera Acompanha aí Não esqueçam aí Que a gente vai tá fazendo O último episódio da temporada do DayZ E depois a gente vai começar uma nova temporada Verdade, cara Última temporada do DayZ Bicho Isso aí Que vale O negócio é pegar fogo, hein E é isso, Pedro Então, vamo simbora Falou, Linux Falou Falou No Black Friday, né Acho que se não me engano Acho que tava por 1.800 1.700 1.700, mais ou menos Vou colocar o preço certinho aí no vídeo Vamo mostrar aqui um pouquinho pra vocês Caralho 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 Quem saiu? Não, não sei se o bagulho não Ai, Linux Não sei se o bagulho não Ai, Linux Não sei se o bagulho não Uma briga aqui Quem saiu? Morreu? Não, não sei se o bagulho não Temos aqui um papelzinho protetor Cadê o cara? Ele tá dentro da casa, Bruno Peraí Qual casa? A gente tem que resgatar... A gente tem que resgatar...